Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. Olá pessoal! No Hashtag Costrando de hoje, vamos confeccionar o molde de um conjuntinho integrado ou vestido justo, social. Tomara que caia. Para a nossa Barbie modelo padrão ou para a nossa Barbie modelo tal. O molde serve nas duas bonecas, tá? Então, para isso a gente vai precisar de uma folha de papel sulfite tamanho 1A4. Vamos começar dobrando esse papel ao meio em sua largura. Vamos começar desenhando a parte de cima do nosso conjuntinho integrado. A parte de cima, a maioria das pessoas que já seguem o canal conhece, porque a gente já desenhou esse corpete aqui no canal. Se não me falha a memória, ano passado, entre outubro e novembro, a gente lançou esse vídeo. Mas, para quem não conhece o corpete, a gente vai desenhá-lo novamente, tá? Então, vamos começar desenhando um quadrado com 8 cm de largura por 8 cm de altura. Nesta lateral aqui dobrada, você vai marcar a partir da linha para baixo 3 cm. Aqui para aqui, 3. Nesta linha aqui, você vai marcar 2 cm, mais 4 cm, e devem sobrar 2 cm. Nesta linha aqui, você vai marcar da esquina para baixo 2,5 cm, e de baixo para cima 1 cm. E nesta linha aqui, você vai marcar a partir da dobra do papel para dentro 1 cm. Vamos agora ligar os pontos. Este ponto aqui, você vai ligar com aquele lá em cima, assim, ó, numa linha reta. Nesta linha que você acabou de fazer, você vai marcar 3 cm daqui para aqui, mais 1 cm. Aí, esse ponto aqui, você vai ligar com esse aqui, e esse aqui, você vai ligar lá em cima. Ok? Este ponto aqui, você vai ligar com uma reta até esse ponto aqui. Nesta linha que você acabou de fazer, você vai marcar 4 cm desse ponto para baixo. Aí, você vai ligar esse ponto com esse aqui, numa linha bem curva. E estes dois pontos aqui, você vai ligar numa linha reta, assim. Agora, a gente não vai querer que a nossa pinça fique retona desse jeito. Vamos ter que passar uma linha curva aqui, ó, paralela à nossa linha reta. E aqui também. Pode parecer uma besteira, mas essa curvatura da linha vai dar todo um diferencial no corpete da sua boneca, tá? Da roupinha, tá bom? Então, minha gente, pra não ficarmos com o corpete igualzinho aos que a gente já desenhou. Nós vamos marcar aqui, ó, meio centímetro daqui pra aqui, e um centímetro daqui pra aqui. E vamos cortar aqui, ó. Assim, certo? Foi meio aqui, e aqui foi um. Tá? Então, a parte superior do nosso conjunto integrado está pronta. Deve ser desenhada apenas uma vez. Esse aqui é o corpo. Uma vez, porque ele está dobrado. Então, quando a gente recortar, ele vai sair inteirão. Agora, vamos desenhar a nossa saia na parte da frente, certo? Pra parte da frente, a gente vai precisar de um retângulo, ou quase um quadrado, de 7,5 de largura por 8. Caso você vá fazer pra sua Barbie modelo tal, você vai ter que acrescentar aqui mais um centímetro, tá? Senão, vai ficar curto demais nela. Então, ao todo, a gente vai ter que ir nove, né? Ou oito mais um. E aqui, a gente vai ter 7,5 centímetros, tá bom? Então. Aqui, nessa lateralzinha aqui, ó, a gente vai marcar 1,5 centímetro. E nessa outra aqui, a gente vai marcar somente 1 centímetro, certo? Aqui no meio, a gente vai ter 5 centímetros. Então, 1,5, 5 e 1, ok? Então, do lado de cá, a gente vai marcar 4 centímetros dessa linha pra baixo. 4 centímetros. E vamos ligar esse ponto com aquele ali numa linha curva. Assim, ó. Do lado de cá, a gente vai marcar 3 centímetros, tá? Se for pra fazer pra Barbie modelo padrão. Se você for fazer pra Barbie tal, acrescenta mais meio centímetro aqui, tá bom? Até aqui assim, ó. Aí, eu vou arredondar aqui também a minha saia. Aí, aqui, a gente vai marcar 3 centímetros. Daqui pra cá, 3 centímetros. E vamos ligar esse ponto nesse aqui, numa linha bem curva. Assim, ó. Bem cavadona. Como eu disse a vocês, seria se fosse pra gente fazer pra Barbie modelo padrão. Se for pra Barbie modelo tal, você acrescenta meio centímetro na figura. E segue o arco até o ponto que a gente marcou ali em cima. E a parte da frente da nossa saia tá pronta, certo? Aqui, a gente ainda vai entrar aqui, ó. Meio centímetro, tá? E a gente vai ligar com aquele ponto lá de cima. Então, a parte da frente... Está pronta. Deve ser desenhada apenas uma vez. Porque a gente não precisa dela duplicada, tá? A gente fez ela inteirona. Então, a gente não precisa duplicar ela, não. A parte de trás, sim. Vamos desenhar a parte de trás agora. Então, aqui, ó. Deixa eu descer aqui os pontos. A parte de trás, a gente vai precisar de um retângulo com 9 centímetros de largura. Por 5 centímetros e meio de largura. Então, aqui, a gente tem um retângulo com 5,5 por 9. A mesma regra. Um centímetro a menos, se for fazer pra barra e modelo padrão. Aí, aqui, aqui em cima, nessa primeira linha, a gente vai marcar o seguinte. A gente vai marcar logo de cara, um centímetro de largura. Até embaixo. Sendo que, em 3,5, a gente define uma abinha aqui, assim, ó. Aí, aqui, a gente vai marcar, de cima pra baixo, 2 centímetros. Aliás, 3,5 centímetros daqui pra aqui. E vamos dividir esse retângulo interno aqui, ó. Aí, aqui, a gente faria o seguinte. 1,5, mais 1, mais 1. Esse aqui, a gente vai arredondar até aqui. E vamos estreitar aqui em meio centímetro. E aqui, nessa linha, a gente vai marcar, daqui pra dentro, 2 centímetros. E vamos desenhar a pinça. E a parte de trás está pronta. Ela também deve ser desenhada duas vezes, visto que a parte de trás é dividida, tá? É o verso. E o nosso molde tá pronto, tá concluído. Vamos recortar. E aí Esse aqui, inteirão, se a gente for fazer pra barba e tal. E aqui, a gente corta o excesso, se a gente for fazer pra barba e padrão. Aqui, do mesmo jeito. Barba e tal. E padrão. E padrão. Já o corpete vai servir pra ambas as saias, tá? Tanto pra barba e padrão, como pra barba e tal. Então, pessoal, quem não quiser ter esse trabalho todo pra desenhar o nosso molde, vamos disponibilizar aqui na descrição deste vídeo, o nosso arquivo PDF, pra você imprimir sem se preocupar com as medidas de proporções. Mas, pra que isso aconteça, você precisa em formação impressora, que deve imprimir em tamanho A4, certo? Então, aqui eu tenho o meu corpo, o corpo do nosso conjuntinho integrado, certo? Que deve ser desenhado apenas uma vez, tá? Temos aqui, ó, a parte da frente da saia, tanto o tamanho barba e modelo tal, como o tamanho barba e modelo padrão, tá? E temos aqui a parte de trás, da mesma forma. A gente tem o tamanho barba e modelo tal, e o tamanho barba padrão, ok? Aí, você escolhe e define qual deles você vai costurar primeiro, ou você quer costurar. No próximo vídeo, vamos aprender a costurar esse molde. Chegamos ao fim de mais um vídeo, esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós, por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte, acesse o nosso Instagram, ou se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos, e até a próxima!